Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar um sensor de nível a um relé de interface mais uma lâmpada de sinalização, onde essa mesma lâmpada de sinalização vai indicar para a gente quando o relé de interface for acionado através do sensor de nível. Toda essa ligação que a gente vai fazer vai ser com tensão em 220 volts, onde nós temos aqui a fase fio vermelho entrando nesse disjuntor monofásico e o neutro fio azul passando direto, ou seja, com tensão em 220 volts, sendo fase e neutro. Para a gente já dar início nessa ligação, nós vamos já pegar aqui o neutro da rede fio azul e ligar direto no borne A2 do relé de interface, que é um dos bornes aqui de alimentação da bobina desse mesmo relé de interface. Então, já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos o neutro da rede fio azul e ligamos direto no borne A2 do relé de interface, que é um dos bornes de alimentação da bobina do mesmo relé. Vamos agora já pegar a fase da saída do disjuntor de proteção do comando. Então, essa fase saindo do disjuntor, nós vamos ligar ela direto a um dos fios aqui do sensor de nível. Já o outro fio do sensor, nós vamos ligar ele direto no borne A1 do relé de interface, que é o outro borne de alimentação da bobina do mesmo relé de interface. Já vamos fazer essa ligação também, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós pegamos a fase da saída do disjuntor de proteção do comando, ligamos direto a um dos fios do sensor de nível. Já o outro fio do mesmo sensor de nível, nós ligamos direto no borne A1 do relé de interface, que, como eu disse para vocês, é o outro borne de alimentação da bobina desse mesmo relé. Feito isso, agora nós vamos já fazer a ligação da lâmpada de sinalização. Além dessa lâmpada, nós vamos ter aqui também o LED do próprio relé de interface, que vai indicar para a gente quando o mesmo relé for acionado. Agora, para a gente já ligar a lâmpada de sinalização, nós vamos sair com a fase, pegar a fase aqui da saída do disjuntor de proteção do comando, mesma fase que foi ligada direto a um dos fios do sensor de nível, e ligar direto no borne A11, que é o contato de comando comum aqui do relé de interface. Feita essa ligação, depois nós vamos sair com o fio do borne A14, que é o contato de comando também do mesmo relé de interface. Lembrando que esse contato é um contato normalmente aberto, então, saindo com o fio desse borne A14, nós vamos ligar ele direto aqui a um dos bornes de ligação da lâmpada de sinalização. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui nós pegamos a fase, mesma fase que foi ligada direto a um dos fios do sensor de nível, e ligamos direto no borne A11, que é o contato de comando comum do relé de interface. Feita essa ligação, depois nós saímos com o fio do borne A14, como eu disse para vocês, é um contato normalmente aberto, do mesmo relé de interface, e ligamos direto a um dos bornes aqui, de ligação da lâmpada de sinalização. Feito isso, agora nós vamos já pegar o neutro da rede, mesmo neutro que foi ligado aqui no borne A2 do relé de interface. Então, esse neutro, nós vamos levar ele até a lâmpada, e ligar direto no outro borne aqui, de ligação da mesma lâmpada de sinalização. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos o neutro da rede, mesmo neutro que foi ligado no borne A2 do relé de interface, e ligamos direto no outro borne de ligação da lâmpada de sinalização. Vamos agora já isolar esse fio aqui com fita isolante, e depois ligar o disjuntor do comando, para a gente já testar essa ligação na prática. Então, aqui nós já isolamos esse fio com fita isolante, e ligamos o disjuntor do comando. Percebe que com o sensor de nível aqui aberto, tanto o LED verde, que está aqui na parte superior do relé de interface, como a lâmpada de sinalização, permanecem apagados. Agora, quando o sensor de nível aqui fecha, fechando o sensor de nível, percebe que tanto o LED do relé de interface, como a lâmpada de sinalização, acendem. Então, toda vez que o sensor de nível é aberto, as lâmpadas apagam, e fechando o mesmo sensor de nível, essas lâmpadas voltam a acender. Nesse exemplo, o sensor de nível, ele fecha o contato na parte interna, alimentando, acionando o relé de interface, que fecha o contato 11 com o contato 14, ligando aqui a lâmpada de sinalização. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações, automações, usando o sensor de nível, com o relé de interface. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal. E aí E aí